Quando a desencarnação acontece, naturalmente todos os seres se movem em direção a esse rio. O rio é uma correnteza de energia. Suponhamos que você faça o Kalabaira Vachanti. Todas as pessoas relacionadas se beneficiarão disso. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Veja, em minha experiência pessoal, quando você deixa o corpo, dependendo do nível de evolução em que se encontra, de quão fina ou grossa é sua carapaça, de acordo com isso as coisas acontecem. Se algo for, digamos, sua carapaça ou sua bolha for muito grossa, ela não pode ser quebrada. Ela irá para o rio, bate e volta. O que é o rio? O rio é uma correnteza de energia. Um tipo de energia que não é nem vida, nem morte. Mas um tipo de energia completamente diferente que, por falta de palavras, podemos dizer que é um tipo de energia que o salva, que o dissolve. Por isso é chamado de Vaitarani. Na tradição indiana, Vaitarani significa que é um salvador, alguém que é bom em salvá-lo. Então, o que está sendo salvo? Não se trata de um rio físico. Isso é uma expressão metafórica. Mas há uma correnteza de energia. Quando o desencarne acontece, naturalmente, todos os seres se movem em direção a esse rio. Alguns vão bater e voltar, outros vão mergulhar, outros vão facilmente atravessá-lo. E outros simplesmente se dissolvem ali mesmo. Bem, se você bater e voltar, haverá um renascimento. Quando alguém se dissolve no rio, ele se torna essa energia. Se você atravessar, irá para outro reino, onde seres estão esperando. Dependendo da natureza de quem são, quais são suas qualidades, qual é a sua qualidade dominante, isso vai se manifestar. Se eles forem muito alegres, ficarão extasiados. Se forem infelizes, ficarão muito infelizes. Dessa forma, isso é normalmente chamado de inferno e céu. mas essencialmente, o que acontece é que a sua qualidade, porque você não terá mais uma mente discriminatória, isso fica exagerado. Portanto, se alguém atravessou o rio ou se alguém bateu e voltou, estas duas pessoas, você pode ajudar? Se elas bateram e voltaram ou se ainda não cruzaram o rio, vamos dizer que não bateram e voltaram, elas ainda não cruzaram o rio, você agora faz o karma kalabairava. Agora, talvez tenham atravessado, você não sabe com certeza, talvez elas tenham atravessado o rio, mas, devido à espessura de sua carapaça e às suas próprias atitudes, elas podem estar passando por isso de uma maneira desagradável. Você quer levar alguma agradabilidade? Você quer levar um pouco de shanty para elas? Então, você quer remover uma camada de suas bobagens, o que quer que seja? Talvez alguma desagradabilidade desapareça e a agradabilidade aconteça. Esse é todo o esforço que você está fazendo. Se elas já estiverem agradáveis, você ainda quer raspar uma camada para que elas cessem completamente? Assim como o desagradável é uma amarra, o agradável também é uma amarra. Infelizmente, com a agradabilidade, as pessoas levam mais tempo para perceber que se trata de uma amarra. Com a desagradabilidade, é muito fácil perceber que se trata de uma amarra. Então, você está tentando levar alguma agradabilidade, mas você não sabe com certeza. Talvez, seu avô ou quem quer que seja já tenha se dissolvido. Talvez não haja nada a fazer. Você não sabe. Mas mesmo assim, você faz por obrigação para caso ele precise. No caso de outra pessoa, veja, quando você faz esse trabalho, ele não é apenas individual, porque há um certo runana-banda que conecta as pessoas. Suponha que você faça o Kalabaira Vashanti para o seu avô. Mas, ele não precise porque ele já se foi. agora, o irmão do seu avô pode estar lá com quem você não se importa, mas ele pode se beneficiar. Portanto, as pessoas ligadas a esse tipo de runana-banda podem ser ajudadas. Outra pessoa que não é nem mesmo sua parente pode ser ajudada. Portanto, isso tem sido mantido como uma cultura de que você deve continuar fazendo o Kalabaira Vashanti. Então, o Shanti é feito mais como um tipo de cuidado. se alguma ajuda for necessária, queremos fornecê-la aos nossos ancestrais, aos nossos antepassados, aos nossos avós, aos nossos pais, às nossas mães ou a quem quer que seja. Não importa se seus antepassados estão por lá ou não. Não sabemos. Talvez eles tenham dissolvido, talvez tenham alcançado o Mukti, talvez tenham voltado e renascido novamente, não importa. Você continua fazendo isso para que todas as pessoas relacionadas se beneficiem. Pitru Paksha significa... Pitru não significa apenas seu pai ou seu avô. Todo mundo que é a fonte de nossa existência é nosso Pitru. Então, você quer que isso aconteça com todas as pessoas conectadas, não importa se gostamos ou não gostamos delas, se as conhecemos ou não, mas todas as pessoas relacionadas a quem podemos fazer algo, nós fazemos algo. TEMPACHA TEMPASHA 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 Obrigado.